e fala galera beleza bem vindo ao canal do choco mais uma vez e hoje eu tô aqui para mostrar a vocês a gente vai jogar agora no arcade aqui e ver como é que tá funcionando né tá tudo configurado já hoje a gente vai jogar e testar alguns jogos beleza já de primeira aí ó peço parece que deixa o like e compartilha vamos assistir aqui já tem brasil e provavelmente é um dois três quatro a minha cor que é uma boa e para passar o do meio porra Tá passando isso daqui, ó, pra tocar bola. Tá ferrão, cagada na porra. Quer só carinho, menino? Não tem foto, não. Mamãe, é a Xuxa. Puxa. Papai, é a Xuxa. A foda não vai. A Xuxa. Que é? A Xuxa. É a Xuxa. É a Xuxa. A Xuxa? Que Xuxa? É a Xuxa. É a Xuxa. A Xuxa. A Xuxa? A Xuxa. Olha que vinte os jovens, desculpa. Bandeira de capa, não é? Você é mais jogador seu do que mesmo? Não. Já tá coda, chuta, não? Chuta assim, é com o último, tá? É com esse aqui que fica. É com esse cara moço. Acho que já tem nove, três, 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 quatro. Não. Eu não botei ficha. Botei sim. Não botei não. Botei um. Ah, mais dois agora. Mais dois quantos caras quando pega o mesmo time aqui? Quem pegou? Play 1, play 2 contra a máquina. Ah, e play 1, play 2 assim. Não dá pra ver, velho. Botei. Não dá pra ver o cara. Olha pra ele. Pera aí, rapaz. Como é que faz isso, velho? É porque eu tô tocando, ele toca pra trás, velho. Como é que o cara faz? Uma desgraça, hein? Só tem um trem de cima, porra, só. E esse que lá da puta já que essa bola vai ser uma porra. Não é assim que eu não botei um trem, porra. Então, sei lá, vai esperar. Só tem chutar, velho. Não dá pra nada. Desgraça. Ai. Eita, bolasco. Já está desgraçado. Bota no peito. Bota o conselho, tá virado pra fora, porra. Eu sei que eu preciso carregador. Eu boto pra carregador. Que desculpe. Na sala. Na sala. Esse boneco aqui era chefão, agora ele é só um envelho normal. Bom, eu gastei e peguei, né? Mas isso é um boneco e pega uma bomba. É, toma aí. Vamos, vamos. Será de um feio, ó. Fica desse lado aí, senão você atrapalha, eu não sei, fica sem saber como tem. Essas duas naves vão sair aí, ó. E vai dar um feio cada um. Agora. Pega um. Ele já pegou o segundo, você pegou a primeira vez. Esse cara vai cair. Nossa. Tá do meio. Se não, você toma essa lesada aí. Ah, ele tá vendo que o primeiro chefe é um magador, ele encaixa no outro. Mas vamos dar do meio, né? Dá apoio. A primeira fase, a primeira fase, a primeira fase, galera. Ah, meu Deus. Olha o feio aí, ó. Esse é maluco, né? Pega lá. Tem que pegar o tirão aí, sem atirar não, seu pai. Ah, meu Deus. e eu tô da sua moto Ah não sério eu tô pegando um pouco da tarde aí esse bicho era um chatão André ele não tava de cocô nada viu aí também que ele era um chatão ele vai abrir aqui do lado E aí E aí e não está bom né porra não morre nem saiu e agora é bom na minha cara quase que não morre aí é só bom aí é só sofre aí e aqui já tô no máximo aqui ó E aí não é que não tá cansado não agora só sabe um jeito agora tá com tá lotado de bomba saiu da ilha, saiu do Brasil foi pra ilha, da ilha vai pra Estados Unidos vou apender o tudo eu sei tudo minha bomba já ficou fraca na bala para com isso, porra que susto as balas estão mais rápidas ai eu perco caralho, as balas estão mais rápidas é bom mas eu pego aqui boss eita agora a bomba é a bomba olha o saco olha o saco ela perdeu uma vida bota ela olha o saco 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 deixa essa porra ai depois você volta caramba perco o saco o saco estava fazendo a linha alta tira ah não que mole tem uma conta pega lá do meu chão vai nos dois aí olha você lá no canto lá que papo oi 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 ou oi 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 e aí Não vai dar nada, pô, quando o Dagnolo ainda tem um novo silêncio, aí ele bota aqui, tá? Matei Eu cheguei! Tá de macete amor Bota, depois bota Eita, calma Ua, a Skimba é linda, linda Tem um monte de bala Ui, ui Ah, tem que soltar, senão vai morrer Ó, tem até... Submarino agora, vai sair um aqui, ó Ali, ó Soltei uma bomba, velho Vem aí, ó Rebanho Olha, não é? Olha, tem que ser um bom, ó Olha, o borde não deu zero? Olha, o borde não deu um bata É, ó Que, ó Vamos.... Ah, o boy daíra. Se a barra for atingida quando ele abre... É para dentro? Fafador. Ah, viado! Foi uma bomba a 100%. Olha, passou a nave, cara. Olha, passou a nave. Olha, passou a nave e me desculpa das barras. Quase, tá. Ah, vacilou. Esse F aí é todas as bombas aí, ó. Todas as balas. Ladrão todo. Aquele F é todas as balas 100%. Barril, tá? Barril, tá? Fita e fedida. Aquele F. Olha lá, a gente que não tá lá, ó. Aqui é a atalha do P, pô. É 100%. É, 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 é. Tome pé, tome pé, tome pé. Olha, o EIC aí, a EIC é 100%. Ih, tá até de boa também. Agora tá de boa. Tome pé, tome pé, tome pé. Soltou até a citação. Acho que ela já era já. Pô, rapidacinho. Viu a picada, pô. Desgama! Pô, a gente já tá boa, mano. E soltaram, velho, ali. Nós temos que soltar com a mulher também. Ai, ai, ai. Opa, parece que a bala, que é a cega? Opa, parece que é isso? Vão, 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 vão. Essa pirâmide que tem a roda. Vai, 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 vai. Agora tá, vai. E aí, vai, vai. Eu nunca vou na forma do PSU, tem que me foda. Eu espero ele vir até mim. Se bem que se demorar demais para pegar, ele some. Eii, que linda a esquiva! Wie? Ah, surto com Deus. Ai, eu vou te tá acumulando. E aí? Oh, boy, baby. Nishiiiit! Maria, fã, um pouquinho. Ai, 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 ai. Já foi, foi uma porra, agora sim que ele virou aqui a cama, uma bomba, quase, ele virou uma bomba, soltário, mal, ah, pelo amor de Deus, não tinha nem como esquivar ali, velho, o segredo aqui é ficar de olho na nave, na sua nave, poder dar como se quiser, quase caramba, aquelas naves ali que atira rápido, dá um nível, só não ficar atrás dela, solta aí, a bala vem rapidão lá, eita, o ruim aí é que essas naves pegam um bocado e tomam um bocado de bala, e bota aqui, Pega aí, ó, Boa, na hora que eu dei cobertura, agora eu pus um bobo, Se der que eu coloco, você demora pra porra, Se der que eu coloco, você demora pra porra, Aaaaah Ah, ela tá vindo por baixo, olha que safadeira, ó, Se der que vem da igreja, Safado! Desculpa, né? E aí E aí E aí Ah, e aí Pô, rapaz, esses três bichinhos aí, que soltou bomba? Oh, é vingança! E aí Ah, não, é roubo, eu vou haver do nada! Toma lá, Macaco desgraçado! E aí É, 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 É ai fiado não morreu não eu pensei que ele morreu não porque eu venho na bruxa aí agora o cara bomba o F velho você pegou e encheu tudo o F enche tudo aí gastou já, tá tirando no nada do deserto vai tomar no olho do não precisa soltar a bomba, você tá soltando no nada larguei na porta da minha bomba, bota a ficha ah viado, acho que zerou acho que zerou pô é, zeramos zeramos um deixa eu ver quanto tempo tem valeu galera, a gente vai ficando por aqui deixa o like aí, compartilha e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí e aí